Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 42ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 41ª reunião pública da diretoria para aprovação e da 14ª reunião extraordinária. A dada dos diretores tem alguma observação? Não tendo, considero aprovadas as duas atas de reunião e solicito ao secretário que enuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. A pauta de hoje é composta por 33 itens. O bloco é composto do item 24 ao item de número 33. Os itens de número 22 e 26 foram retirados de pauta e, devido aos pedidos de preferência na ordem de julgamento, a ordem é a seguinte. Item de número 1, 2, 3, 13 e 16. Depois seguimos com a ordem normal. Dessa forma, chamo o item de número 1, processo número 48500-04299-2015, aprovação do edital de leilão número 14 de 2015, 15º leilão de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes e anexos, denominado leilão A-1 de 2015, que é destinado à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de energia elétrica existentes, consolidada após contribuições apresentadas na audiência pública número 59 deste ano. Relatou o diretor José Jorosa. O Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria 428 de setembro de 2015, incumbiu ao anel de realizar direto ou indiretamente o leilão A-1 de 2015 para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016. A portaria 459 do MME, de outubro de 2015, definiu as diretrizes da sistemática a ser aplicado ao leilão A-1 de 2015, bem como alterou a data de realização do leilão para 11 de dezembro de 2015, e instituiu que deverão ser aceitos propósitos em quatro produtos distintos. O primeiro produto de quantidade, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016 e término de suprimento em 31 de dezembro de 2018. O segundo produto de disponibilidade 1, denominado produto de disponibilidade 1, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016 e término em 31 de dezembro de 2020. O produto de disponibilidade 2, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016 e término de suprimento em 31 de dezembro de 2018. E o produto de disponibilidade 3, com início de suprimento em 1º de janeiro de dezembro e término de suprimento em 31 de dezembro de 2016. Um ano. Na 36ª reunião pública ordinária, realizada em 30 de setembro de 2015, a diretoria colegiada da ANEL determinou a abertura de audiência pública entre 30 de dezembro de 2015 e 13 de dezembro de 2015, visando obter subsídios para aprimoramento da proposta do edital e anexo do leilão 14 de 2015. E as contribuições encaminhadas no nome da P, as minuto de edital e do contrato de CCER, foram analisadas por meio da nota técnico nº 45 da Comissão Especial de Licitação. Em 9 de novembro de 2015, foi exarado o parecer 724 da PGE, pelo qual a Procuradoria examinou a minuto de edital e anexo do leilão 14 e opinou pelo prosseguimento do processo licitatório. Destaque-se que, por meio do ofício 275 de 9 de novembro de 2015, a Secretaria Executiva do Ministério da Energia informou o seguinte parâmetro a ser aplicado no leilão. O custo marginal de referência do leilão será de R$ 167,00 por megawatt-hora. Para o produto quantidade, o preço inicial será de R$ 149,00 para outras fontes energéticas. O preço inicial para o produto de disponibilidade 1, fonte termoelétrica, menos de 5 anos, R$ 112,00 por megawatt-hora. O preço inicial para o produto de disponibilidade 2, fonte termoelétrica, 3 anos, R$ 137,00. O preço inicial para o produto de disponibilidade 3, fonte termoelétrica, 1 ano, R$ 167,00. E o fator de alocação de risco hidrológico, 0. Quanto a fundamento... Desculpe. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 724 de 2015, opinando pela aprovação da minuta do edital do leilão, com o prosseguimento do procedimento licitatório. A audiência pública 59 recebeu 93 contribuições, encaminhada por 11 instituições, sendo eles agentes do setor, associações representativas. Apresentaram contribuições a Enel Green Power, a Petrobras, a Baixada Santista Energia, a CPFL Energia, o EMAI, a ES Brasil, a Neo Energia, a Tractibel, a Eneva, a IEP e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. E na análise das contribuições está resumido na tabela E1, e a versão completa consta da nota técnico número 45. Então nós temos aí todas as contribuições que foram aceitas, 35 aceitas quanto ao edital, 13 não aceitas, uma parcialmente aceita. Quanto ao contrato, foram aceitas 11 e não aceitas 33. As principais contribuições abordam os seguintes temas. Primeira, distinção entre inflexibilidade operativa e inflexibilidade comercial, com o intuito de desassociar a inflexibilidade operativa da contratual. Segundo, adequação automática do CCAR, no caso de alterações na outorga do empreendimento, alteração da subclausula do CCAR referente à forma de faturamento da receita de venda, alteração da subclausula referente aos termos de resolução do contrato, inclusão da modalidade de fiança bancária e seguro-garantia como garantia financeira, e por fim, a correção de forma e de referências no edital e no contrato. A CCAR apresentou o maior volume de contribuições, cuja maior parte concerne aos termos do edital, sendo que somente uma não foi aceita. Foram 40 contribuições, das quais 34 para o edital e seus anexos, e 6 para o CCAR. No geral, as contribuições objetivaram a maior clareza dos textos e foram sugeridas para adequar os documentos às diretrizes do leilão. A única não aceita foi quanto à divulgação dos preços iniciais dos produtos no momento posterior à publicação do edital, por meio de comunicado irrelevante. Preços de cada produto estão listados no corpo digital a ser publicado. Ressalta-se as contribuições da Petrobras não aceitam que se referiam a uma impossibilidade de exclusão do sertão das compradoras que estivessem inadimplentes, ou a prestação de garantia adicional pela compradora nessa situação. A Lei nº 10.848, de 2004, expressamente define que as concessionárias perjudicionais e autorizados serviços públicos de distribuição de energia elétrica do SIM deverão garantir o atendimento à totalidade do seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação, e que as distribuidoras são obrigadas a oferecer garantias. Desse modo, a exclusão de determinada distribuidora que esteja inadimplente não é a melhor maneira de ser tratada essa questão posta pela Petrobras. Deve-se primeiro buscar fiscalizar o cumprimento do contrato, aplicando ao agente inadimplente as sanções contratuais cabíveis. E, no que concerne à prestação de garantias, o CCAR possui como anexo os contratos de construção de garantia via vinculação de receita, o CCG, que visam o adimplimento das compradoras, ante as suas obrigações com os geradores. Caso tal instrumento não esteja tendo sua eficácia como garantia de execução de contrato, cabe às áreas técnicas da agência, após identificação da origem desse problema, um estudo de soluções e alternativas da OCCG, que sejam efetivos para a prestação de garantia ao CCAR. As demais contribuições quanto ao edital e quanto aos contratos foram reiteradas vezes apresentadas, cujos avanços às regras postas dos certâmetros ainda não foram identificadas no decorrer dos processos de licitação. Não foram aceitas, bem como aquelas atendidas, como fora do escopo da audiência pública. Então, do exposto e com base nos autos do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória nos termos da minuta anexa, a fim de aprovar o edital do leilão, número 14 de 2015, e os respectivos anexos, denominado leilão A-1 de 15, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos e geração de energia elétrica existente, para início de suprimento em 1º de janeiro de 16. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por aprovar o edital do leilão 14 de 2015, anel, e os respectivos anexos, o leilão denominado A-1 de 2015, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de energia elétrica existentes, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016. Próximo item. Próximo item. Obrigado.